Galera, o Formiguinha Feste voltou pra quebrar! 30 de novembro, Chiclete Comunana, Tobias Barreto, no Formiguinha Feste! E olha, é a minha última vez com Chiclete Comunana em Tobias Barreto! Então você não pode perder, porque eu quero sentir o seu calor e o seu abraço! Depois, vamos estar junto com uma nova carreira! Dessa vez eu quero com você lá! Um beijo! O nosso amor valer demais Foi lindo, ficou pra trás Então diga que valeu!